Então eu estou construindo aqui com o pessoal e vocês, qualquer dúvida é só falar. Ele vai ter alguns tons de vermelho, está parecido, mas a gente vai clicar aqui, mais cores, mais cores, procura a opção cor da página, está aqui, tem esse baldezinho de pintas, dentro dele, vou lá em mais cores, escolho a cor rosa. Está um pouco forte. Aqui, com a página, mais cores, o botão do rosa, o botão do rosa fica a critério de vocês, mas não coloquem muito, muito forte não. O que a gente faz? Eu vou construir agora o concreto com as informações. Podão ir? Oi? Podão ir ok. Vou voltar aqui, ó, página inicial, página inicial, vou colocar ali a nova configuração de texto, tá? Vai ser aquele todo em Arial, já muda a sua fonte ali para Arial. Vai ser Arial 12, dentro do nosso texto. Aqui, como eu vou colocar o primeiro título, a gente vai colocar o tamanho 36. Arial 36, pode escrever aí, Outro, que eu bolo. Todo em maiúsculo, tá? Outro. Vai ter esse porém também. A gente vai colocar primeiro toda a parte de texto, depois a gente vai colocar o tamanho 36. Então, a gente trabalha com a formatação em cima dele, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, professor? Primeiro a gente precisa dar um Enter, pular em linha. Dar um Enter, pular em linha. E lá em cima, vocês vão fazer o seguinte, ó. Faz o tamanho 36, só que o 36 não vai atender as nossas intensidades de texto. Então, eu tenho que voltar ele aqui para o tamanho 12. Arial, marca lá em cima, 12. Aí, você vem para a corrente. Tudo bem, conseguiu? Beleza? Então, bora lá na internet agora, clica lá no seu navegador, pesquisa lá o tubo e bora. E aí, você vem para a corrente. E aí, você vem para a corrente. Olha aí, você vai ver se aparece esse site aqui que eu gostei de colocar aí na pesquisa. Vai seguir. E aí, você vai ver se aparece o tubo e bora lá no seu navegador, você sabe o que é o tubo e bora. E aí, você vai ver se sai daqui. Não, não é para que não tem. Não, não parece eu nem? Não, acho que não tem o software. Não foi? Não, eu não tenho. Não, acho que não tem. Não, acho que não tem. Bora lá. no Google, aí você bota watch.com.br Todo mundo conseguiu? Beleza? Ele vai ter uns pequenos trechos aí que a gente vai estar utilizando dentro do nosso panfleto, tá? Você sabe o que é o Google é isso que a gente vai pegar Então, primeiro, a gente vai fazer uma seleção aqui até qualidade, tá? O primeiro parágrafo Então, eu vou selecionar aqui de qualidade até o título Você sabe o que é o Google. Vamos selecionar esse trecho de qualidade até o título e copiar Seleciona até qualidade Botão direito Copiar Eu vou voltar lá no meu arquivo do onde E aí, qual o primeiro intuito? A ideia é que a gente utiliza o atalho Tá? Normalmente, as pessoas sabem Só com o problema Qual o atalho pra colar o meu arquivo do onde Não tem o outro Colar o outro? Colar Colar E aí, copia A gente tá no conteúdo de Word Por enquanto, a gente não tá trabalhando ainda com elas, não Tá? Mas tá em Word É... O atalho, qual é que ele falou? Control Não Não, você vai lá virar Isso Control V Ele vai ser lido pro colar Então, vai estar com o control V Ele vai trazer o texto Tá? Mas qual o problema? Isso aqui tá bonito? Não Fica estranho Né? Por quê? Porque ele traz também toda a formatação do site O que é que é formatação do site, professor? O plano de fundo tá sendo utilizado A fonte O tamanho As cores Tudo isso É trazido Quando eu dou o control V Não é interessante a gente utilizar Então, o que é que eu faço? Sempre que eu copiar um texto Da internet O passo a passo correto Pra trazer pra cá é Clicar no botão direito Control Z Control Z É a gente importar Aí Clica lá no botão Da internet Vou clicar com o botão direito Botão direito E vou escolher a última opção de colagem A letra A Dá um clique em cima dela Ctrl Z Vou dar bem Vou dar direito A letra A Ele veio por plano de fundo agora? Por plano direito Em cima da letra da escala Se calqueira o alto, deixa E aqui para cima da letra Vou dar bem Vou dar bem Vou dar a letra A Ele vem A gente pode tirar Vou dar bem Ele sabe? Vou dar bem Vou dar bem A letra A A letra A A letra A A letra A Toda a letra A o que que acontece, agora ele trouxe o meu texto vou no direito, vou na letra A trouxe o meu texto, qual o problema? problema não, solução, ele trouxe o meu texto sem a combatação então ele veio na fonte que eu estou utilizando aqui no outro não tenho mais o plano de fundo tudo mais vamos melhorar isso daí vou lá de cima o primeiro recurso que a gente tem que mandar de segundo o primeiro que a gente está vendo é o plano de fundo segundo recurso vou lá em cima layout de página, vamos colocar lá em cima precisa clicar em prova, eu vou mostrar layout de página eu vou vir aqui, colunas layout de página, colunas ele vai mostrar para vocês que tem uma coluna que é o que eu já estou utilizando duas, três, esquerda e três mas eu não quero utilizar nenhuma dessas que já está aqui pré-definidas tá? então eu vou clicar aqui em colunas e vou descer até a opção mais colunas o que eu consigo fazer aqui em mais colunas? ele está mostrando as mesmas que já estavam lá fora pois é só que aqui dentro vai ter um diferencial a gente vai marcar aqui duas colunas vou marcar essa opção aqui linha entre colunas vou dar um ok então o que eu faço no texto? ele dividiu aí apenas para a primeira coluna certo? lá embaixo de qualidade vamos clicar lá e vou dar com enter clicar lá ao lado de qualidade e dá um enter ao lado de qualidade e dá um enter o nosso texto ele vai ser variante como vai ser variante? eu vou trabalhar com texto e imagem aqui dentro do meu arquivo tá? então já que eu coloquei o texto na parte de cima eu vou trabalhar com uma imagem na parte de baixo volte à internet abre lá uma aba nova e pesquisa agora imagens sobre o tudo roda volta na internet abre uma aba nova e pesquisa o tudo roda novamente né? só que agora imagens salve qualquer imagem aí sobre o tudo roda lá na nossa área de trabalho e está gravando Matheus você vai receber essa aula também as minhas C.R.A. vão estar enviando para vocês todas as aulas elas são gravadas aqui a do curso março também os dois horários foi gravado vai ser enviado também e essa daqui ela também vai ser enviada a do curso março não gravou não? não só gravou sério? eu não me lembro agora de novo todo mundo já salvou a sua belezinha lembrando que para salvar a imagem clica com o botão direito salvar imagem como vou escolher a área de trabalho sempre a área de trabalho porque é mais fácil de encontrar lá mas não pode para qualquer lugar certo? mas eu sempre ensino ensino salvando a área de trabalho vou clicar em salvar pronto ele vai levar a imagem para lá beleza? e ele já salvou a sua volta a imagem do ombro para lá lá em cima vamos clicar na opção inserir lá em cima inserir e ele vai inserir o que a gente salvou? uma imagem clica lá imagem área de trabalho e clica duas vezes em cima da sua foto e salva ele já vai ajustar e é tudo aí com a coluna que a gente estava trabalhando e aí e aí não conseguiu fazer a imagem vou voltar lá na minha foto sempre vou fazer o seguinte, tanto no texto quanto na imagem, clica ao lado deles e dá um enter se não, você dá um enter direto ele vai apagar essa minha foto porque ela vai estar selecionada tá? Volte lá ao site do texto, copia outro trecho, já com título lá vai ter, pra ficar da mesma forma que ele fez em cima, vai ter outro título, lá naquele site do texto, copia o título mais um trechinho e traga pra cá com aquela opção de colagem especial como eu mostrei isso, vou voltar lá no site que a gente põe pegou o texto tô indo tô aqui, ó seleciona lá o texto o texto o texto o texto o texto o raio do título e copia agora esse texto ctrl z então, ctrl z eu compro e vou dar baixo, baixo baixo então, vai ter um novo até ele com a gente novo eu vou chamar agora mais pronto aqui mesmo depois vai da mente então, vai ter Oi? Eu só vou mostrar lá em qual filme. Qual filme? Aí é o outro, né? Quando soube, foi. Oi? Oi? Chamaram? Quem chamou? Oi? Cole o texto embaixo da imagem de modo que recebeu para colar. Esse daí. Eu vou mostrar o título. É que eu deixo também. O mesmo título? Não. Eu vou falar o site. Embaixo. Eu sou o que ele tem a sua mão. Eu não sei. Eu não estava a sua pele. Ah, eu sabia. Eu não vou dizer, né? Eu fiz o que eu vou começar a ver agora. Copiar. Eu fiz o que eu vou começar a ver agora. Ixi, meu irmão. Nalvado, ó. Ó, eu vou clicar embaixo da imagem, botando direito, né? E colar a opção de colagem, ele vai trazer sobre o cansa de mão, que é o livro, mais o trecho, né? O trecho que a gente estava trabalhando. Aí vocês vão perceber que ele vai fazer o seguinte, ó. O nosso resto do texto, ele vai passar lá para a nossa segunda coluna. Certo? Ah, professor, mas no meu aqui, ele ficou duas linhas lá do outro lado. Ah, no meu não ficou nenhuma, professor. Pois é. Mas, à medida que a gente for produzindo os nossos trechos aqui nesse arquivo, ele vai fazer isso. Ele vai dividir esse texto inteiro em duas colunas. Como a primeira coluna aqui, ó. Não tem mais como digitar nada nela. Todo texto e imagem ele vai jogar aqui para o lado direito. Tá? Então, façam lá o seguinte, a gente não trabalhou com o texto? Trabalhou. O que eu vou colocar aqui embaixo? Imagem. Agora, ela aumenta, só que agora eu quero que vocês salvem uma imagem relacionada aqui ao título, cansa de mão. Então, pesquisa lá no Google, cansa de mão, ou então uma imagem que já atribua isso daqui, sem ser essa daqui, só com o segundo da piquinha, tá? E já coloca a imagem abaixo desse segundo texto, do mesmo modo que a gente fez anteriormente. Exatamente. E já está com ele do outro lado, não tem problema, tá? Já continua lá mesmo, né? Essa é a ideia. Continuar na segunda coluna. Arial 12 para o texto e para o título a gente está utilizando Arial 36. Aí eu estou alternando, Matheus, as informações ali, tá? A gente trabalhou primeiro com o texto, Arial 12, aí colocou uma imagem, aí colocou outro texto e agora vai colocar outra imagem, certo? Lá no final eu vou estar fazendo uma formatação em cima disso e atribuindo outros recursos do onde no nosso conflito, certo? Tem uma formatação quando trouxeram o texto e a imagem, tá? E aí nós vamos fazer aqui, o clicou no final, dá um Enter, no meu caso ele já está andando do outro lado, ó, e por lá em cima, inserir a imagem. E vou continuar na parte de baixo. E aí, sabe? E aí, sabe? E aí, sabe? Todos os conflitos, eles funcionam dessa forma, tá? Pode fazer o próximo, na mesma hora que a gente fez aqui. Já volta lá no site do texto, pega um trecho e depois procura uma imagem relacionada a esse último título, tá? Porque esse próximo aí vai ser o último aqui dentro do que a gente vai estar trabalhando. Ele não vai dar mais espaço aí. A única diferença para outros conflitos vai ser o posicionamento das informações, as cores. Então, tá sempre alterando. Não, sempre um trechinho curto. Pode ser só até o primeiro ponto, foi? Deixa a palavra na rádio, a pessoa vai ver, aí tem a impressão. Não, não, não. Fica fora. Aí, nossa. E aí, deixa uma pegadinha isso daí. Tá bem no campo, não sai na casa. Vou voltar aqui na parte do texto, aí o último é a importância da mamografia. Se você vir que é um trecho muito grande, só que é o pior. Não é parte dele, tá? A importância da mamografia é se vai pesquisar. Você vai selecionar até, deixa eu ver, doença. Mastreamento da doença. É o primeiro ponto aí. Copia e leva lá para o outro. É o tempo. É o tempo. É o tempo. É o tempo. Obrigado. 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 Beleza. Maravilha. Ó. Todo mundo conseguiu o seu. Belezinha. Vou só tirar aqui a coluna. Eu vou pegar vocês no chatão. Essa aqui é basicamente a estrutura padrão. Tá? Então a gente tem 3 de imagem e 3 de imagem. Beleza. Eu preciso agora corrigir aí algumas informações. Exemplo. Vamos pressionar aí no teclado. Ctrl T. Pra ele selecionar tudo. Ctrl T. Oi? Ctrl A na internet. Ctrl A na internet. No uso da máquina vai ser o Ctrl T. Poxa. O mesmo. Vou lá em cima. Vou clicar em página inicial. E aí a gente vai trabalhar com opções de alinhamento. Certo? Como já expliquei. Qual é o alinhamento que eu sempre utilizo nos textos. Quer ainda? Tem centralizado? Não. Se centralizado pode ser para aqui. Mas para o texto no geral. Justificado. É o último aqui. Olha. Justificado. Por quê? Porque ele vai alinhar dos dois lados. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ele vai fazer essas diferenças aí de texto que eu tenho. Certo? Certo? Certo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, turma. Vou passar aqui. Não é eu. Vou colocar. Pode ser ali. Todo mundo conseguiu? O que vocês vão fazer agora? Lá o nosso título... Não, vou deixar o título pra depois. Vamos fazer o seguinte. Selecione a primeira letra do nosso texto. Acho que ela começa O. Né? Aí, vocês ou não? Embaixo do... O número que eu tenho que colocar a primeira letra tem como essa? O. Selecione a segunda letra. Ó. Não. Vai ser esse daqui, ó. Outro, aqui embaixo. No texto, a letra O. Ah, é o texto. É o texto. O texto vai ser errado. O texto também começa com O. Erro. Lá embaixo, o conteúdo rosa dentro do texto. Maravilha. Vou lá em cima, ó. Layout da página. Ele é bom. Inserir. Inserir. Tá bom. Dentro do inserir, eu vou lá pra final. Letra capitular. Olha aí se essa opção está disponível pra vocês. Tá. 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 Todo mundo tá mostrando aí a letra capitular? Perfeito. No meio ali ele não tá, mas eu vou mostrar o porquê. Tá. Como... Não tá também? Se tiver cinza, ele não faz o porquê. Não tá. Perfeito. Pra quem tá com ele disponível, vai fazer o seguinte. Clica aí nessa opção. Ele tá capitular. E escolhe a opção do meio. Capitular. Pode ser a forma criativa, né? Certo? Aí quando ele não tá disponível, professor, porquê que acontece isso daí? Aqui ele vai estar indisponível, ó. Quando ele tá montando ali, ó. Não consigo trocar. Porque aqui no início eu tenho espaço. Eu não posso ter espaço. Então eu vou apagar o espaço. Seleciono a letra O e vou lá em cima. Letra capitular. Que foi a opção do capítulo A. Como é que eu encontro esse tipo de texto nessa estrutura aí? Que local a gente vê isso? Aonde? Então vamos colocar aqui jornais. Show de bola. Jornais? Revista. Beleza. O de mais. Exato. Mais um canto. Livro, revista, jornal. Alguns sites também. Alguns sites. E isso daqui, principalmente em livro infantil, né? Porque eles sempre começam lá. Era uma vez. E o é. O era uma vez é gigantesco. Aí o era ele continua aqui em cima. Aí o resto do texto ele vai continuando ao lado, tá? Como é que ele faz isso, professor? É como o próprio nome já disse. Ele é uma letra capitular. Todo início de capítulo ele coloca a primeira letra em destaque e continua o texto na lateral. Tá? Até aqui, tranquilo? Belezinha? Usualmente, a gente não utiliza muito, tá? Isso aí é só para locais específicos. Como a gente ia fazer a mesma. Tá? E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou lá inserir novamente. E dentro de inserir vocês vão ver que tem uma opção de chamada. cabeçalho, rodapé e número de páginas. Tem essas três opções aí. Olha esse tempo. Todo mundo encontrou? Pronto. O que a gente vai estar utilizando vai ser número de página. Clica lá. E aí ele mostra. E você quer esse número de página onde? Que é no início, no fim ou nas margens dessa página. Ah, o padrão vai ser no fim. Fim da página e você escolhe o posicionamento. Eu quero do lado esquerdo, do meio, do lado direito ou do meio, só que com um formato diferente. Então fica a critério de vocês. Escolham aí uma das quatro opções e cliquem em cima. Certo? Escolhe uma das quatro opções e cliquem em cima. Certo? Como, ah não, cadê, você não vai? Aqui, ó. Assim. Você tá lá em cima. Não, nem fátil. Não, nem fátil. Um das quatro. Você pode colocar um das cinco. Pronto. Quando vocês escolhem o número Ele fica daquele jeito ali Ele coloca a numeração E passa uma linha tracejada Essa linha tracejada Ele vai ter na parte de cima também Então aqui Sempre embaixo vai ser o rodapé E lá em cima vai ser o nosso Cabeçalho Como é que eu saio desse modo de direção Aqui, professor? Acima da linha tracejada E na parte do texto Clica duas vezes BNG Acima da linha tracejada Clica duas vezes BNG Ele vai sair Olha só que legal Toda vez que você criar uma página nova Ela já vai vir Uma continuação Desse número Então os livros Eles conseguem ser escritos de forma muito mais fácil Aqui no outro Por conta disso Por conta desse recurso Antigamente a gente ia ter que ficar digitando E organizando Todos os números das páginas Uma por uma Agora não Com o recurso Já é antigo Já tem nas ações anteriores Eu já consigo ir criando as minhas páginas Com a numeração Organizando aí Onde ela vai ser recebida E o modo que ela vai ser recebida Certo? Tranquilo? Para encerrar aqui Vamos fazer dois modos aí Eu posso salvar o meu arquivo Em modo editável Que é um arquivo do novo mesmo Certo? Eu posso voltar a escrever o que eu quiser E em outro formato Que eu não posso fazer nenhum tipo de alteração Então bora lá Ok? Eu vou ficar lá em cima Arquivo Salvar como Arquivo Salvar como Ele já vai vir aqui, ó Pico do arquivo Vai dar o aumento do outro Perfeito É o que eu quero Área de trabalho Clica lá em área de trabalho E vai na opção Salvar Perfeito Deu certo Área de trabalho Salvar Esse modo aí Eu posso editar ele Quando eu quiser Ele está em arquivo do novo Tá? Agora eu vou fazer Com que ele não seja mais editável Vou lá em cima Arquivo Salvar como Procura lá E lá embaixo, ó Tipo do arquivo Vocês vão procurar aqui Como PDF Marca a opção PDF Em tipo do arquivo Ele está mostrando aí O documento do outro Marca aí PDF Área de trabalho E clica em salvar Normalmente Quando a gente envia Um arquivo de currículo Para as empresas Elas tem que ir assim Em PDF Por quê? Porque isso vai permitir Que nenhum dos seus dados Sejam alterados Ao modo de segurança Certo? Ó Quando eu salvei Ele já abriu Automático No caminho Se você tentar Apagar Mudar aqui o texto Para as informações Ele não vai deixar Tá? Ele está bloqueando aí O seu arquivo Protegendo ele Que outras pessoas Vêm E acabem alterando aí As informações Tá? Todo mundo conseguiu? Que houve? Não vai ter um lado Ele já abriu o tomado Ele já abriu o tomado Não vai ter um lado Não vai ter um lado Não vai ter um lado . 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 trabalhou hoje? Quais foram os recursos que a gente viu? Formatação. Imagem. Imagem. Confleto é só o tipo do arquivo, mas os recursos. Colunas, perfeito. Cabeçalho. Tá dentro. Cabeçalho, rodapé. Beleza. Número de página. Foi o que a gente inseriu. Certo? E o outro dos dois. Tá faltando dois. É, e o outro recapitular. Letra. Capitular. E o último. Tá faltando o número. Exato. Corro da página. Corro da página. Letra capitular. Munda da página. Colunas. O resto era só formatação e inserção de informações normais nos outros artigos. Tá? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Belezinha? Então, fechem aí o arquivo. Desliguem as máquinas. Numerados. Isso, Matheus. Perfeito. Próxima aula, a gente vai estar trabalhando com o exercício dentro disso que eu passei hoje. de novo. Salvar. Salvar. Não, mas já não salva. Isso, só puxar a ideia. Eu achei que você estava puxando o cabelo dela. Ou estava puxando mais? Não, olha o óculos. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Próxima aula, a gente vai estar fazendo exercícios sobre esse conteúdo de hoje. Certo? Tranquilo? Então, let it go. Bora lá assistir papinha. Ah, não. Hoje é sábado. Não tem papinha. Tchau. Tem problema da Marisa. Ninguém assiste a algo. Ninguém assiste. Tchau. Mas ela não é mais da era do SPP, não. Ela saiu, mas ainda não está na minha pasta. Eu acho que... Reclises. Não tem problema. 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 Pronto, faça, Matheus. Que dê uma olhada em casa quando eu chegar a noite. Valeu, pessoal. Até o próximo sábado. Vou encerrar aqui. Valeu, professor. E aí, Adson. Valeu. Cadê você, Adson, meu irmão? Ih, rapaz. Aí, ó. Ih, ele quebrou. Foi só te falar. Ele pegou o beijo, ó. Tchau. 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 E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL